Muito bem pessoal, feito isso aqui, vamos para o próximo item aqui, que é a paginação. Veja que estou já aqui na sequência, isso aqui é uma coisa muito importante, olha só o que ele diz aqui. Então, Prover fornece links de paginação para o seu site ou aplicativo com o componente de paginação de várias páginas, ou páginas alternativas. Então, o que significa isso aqui pessoal? Isso aqui é muito interessante porque, imagina você tem lá uma lista, lá do seu banco de dados com, sei lá, 10 mil clientes. Você não vai mostrar esses 10 mil clientes na tua tela. Aí você vai poder filtrar isso aqui e usar uma paginação para ele estar indo para o próximo e assim por diante. Inclusive, teve no meu curso aqui, deixa eu ver qual foi, o curso de Java para a web 4. Meu último curso de Java para a web, eu ensinei essa parte de paginação no braço. Então, veja só, aqui ó, está vendo aqui? Olha só. Aqui nós temos o total de páginas, ó, um de dois. Então, eu fiz aqui uma paginação totalmente braçal. Se eu for pesquisar aqui a paginação, olha só quantos, ó. Da aula 5.401 até a aula 5.416. Ou seja, foram eles, 16 de aulas somente para essa parte de paginação. Então, isso aqui realmente é muito importante na programação de sistemas, né? De sites, não. Praticamente não se usa. Ou se usa, eu pelo menos não lembro de ter visto já isso em sites. Mas em sistemas web, sim, né? Aqueles sistemas que antigamente faziam desktop e hoje fazem para web, aí usam bastante. É muito importante se conhecer a paginação. Tá certo? Claro que isso aqui envolve muito a programação back-end, né? Pessoal, que nem aqui, se for olhar, isso aqui é muito a programação back-end. Vai lá no banco, lista, é que nem eu usei aqui, LimeTofset. LimeTofset, ou seja, você faz lá uma consulta de registros, trazendo apenas o número X, né? 20, 30, 50, enfim. E aí você vai botando isso aí em páginas, certo? Então, a parte back-end é outro assunto, tá, pessoal? Agora, a parte front-end, aí você já pode facilmente pegar um código aqui e estar inserindo no teu projeto. Vamos pegar esse cara aqui, ó. Vamos copiar ele. E vamos vir aqui. Vamos salvar esse cara aqui como aqui. Então, paginação, né? Ok. Já vamos vir aqui. Já vamos colocar esse paginação aqui. Ok. Beleza. Vamos tirar isso aqui que não me interessa mais contra essa aqui. E vamos implementar essa parte de paginação agora. Eu vou copiar esse exemplo pronto. Aqui não tem porque a gente ficar aí quebrando a cabeça sem necessidade, digitando o código, né? Você já tem pronto aqui. Então, vamos usar os recursos aqui, os exemplos. Ó, veja que ele já trouxe aqui essa parte aqui de paginação. Tá vendo aqui? Então, um, dois, três. Tá? Aí, é o seguinte. Vamos voltar pra cá. E aqui fica muito fácil você entender o que que ele faz. Então, veja que ele tem aqui o nave, né? Aí, tem o page de navegação aqui, a classe, paginação. Com isso, ele já vai saber, certo? Ele já vai trabalhar, já vai formatar aqui, colocar estilos aí. Só porque a gente usou essa paginação aqui. Se você tirar esse cara aqui, já não vai ser a mesma coisa. Certo? Como se tivesse esse cara aqui, ó. Olha só. Olha só como ficou bagunçado aqui, ó. Por que que ficou assim, pessoal? Porque, na verdade, isso aqui é um LL, tá vendo aqui? Certo? Isso aqui é uma lista apenas. Tá ok? Então, imagina, pra você implementar isso aqui no braço, pra você criar uma paginação, quer ajeitar, isso aqui dá uma trabalheira desgraçada. Eu sei porque aqui, nossa, foi uma coisa assim, penosa fazer essa parte de paginação aqui, nesse sistema que eu implementei aqui. Isso aqui foi com Java. É, foi Java pra web. Então, eu ia lá no banco de dados, via programação com Java, Servletto, trazia pra cá e aqui eu fazia um esquema de paginação. Então, isso aqui é uma coisa trabalhosa, pessoal. Por que? Você tem que programar, você tem que implementar, você tem que ajeitar, posicionar, certo? Mas, como bootstrap, você simplesmente coloca esse class de paginação aqui e automaticamente ele já ajeitou aqui pra nós, tá ok? Então, isso é muito interessante. E aqui, então, ele vai estar levando aqui pra tua página, segunda página, terceira página, e assim por diante. Ok? É, bueno. Aí, claro, pessoal, aí a gente pode vir aqui, por exemplo, esse cara aqui, então, estados estão ativados e desativados pra esses links aqui. Então, também é interessante. Vamos pegar esse exemplo aqui, vamos copiar ele, vamos botar ele logo abaixo aqui. Botar ele aqui logo abaixo aqui e deu pra bola. Vamos abrir uma linhazinha aqui, de diferença. Olha aqui, ó. Então, olha só, pessoal, nós temos aqui, então... Mas, peraí, eu acho que eu copiei errado aqui, peraí. Não tá. Não, peraí, acho que eu copiei errado aqui. Deixa eu dar um... deixa eu apagar esse cara aqui. Eu acho que eu peguei esse de baixo aqui. Não, acho que é esse de cima aqui. Vamos copiar. Ou fiz certo aqui, ó, que todo mundo doido aqui. É. Não tá certo. Aqui é só pra mostrar, então, como você fazer pra habilitar e desabilitar o botão. E aqui tá fazendo as duas coisas ao mesmo tempo. Então, vamos lá para o primeiro aqui, ó. Então, a paginação, como vocês já sabem, né. Então, o que nós temos aqui? Nós temos esse cara aqui. O primeiro aqui está desabilitado, certo? Essa prévia aqui, ó. Tá vendo aqui? Esse preview aqui é desabilitado. E vejo que ele já colocou aqui esse botãozinho aqui de voltar. Tá certo? E aqui, então, o segundo está ativo, ó. Tá vendo aqui? Está ativo. Então, o que tu poderia fazer? Vamos pegar o exemplo anterior aqui, ó. Vamos pegar aqui o exemplo anterior, aqui, ó. Ctrl C. E iríamos colocar, por exemplo, aqui. Vamos supor que eu estou ativo em um deles. Certo? Vamos botar esse cara aqui nesse terceiro. Ctrl V. Ctrl S. Certo? E ó lá. Nós temos o terceiro aqui ativo. Então, o que tu poderia fazer em uma programação real? Ah, tu foi lá no banco de dados. Tu veio pra cá. Ah, trouxe lá em cinco páginas. Tinha lá 500 registros. Você trouxe 100 por registro. 100 registros por página. Você está na terceira página. E você já pode estar deixando esse cara aqui ativado. Foi para o próximo, certo? Aí, numa programação lá. Aí, tu vai mandar, desativa esse cara aqui. E ativa esse cara aqui. Ok? Beleza pura? Então, é isso aqui. E aqui, pessoal. Basta você vir aqui para usar mais coisas aqui. Certo? Olha aqui, por exemplo, tamanhos. Está vendo aqui? Olha só. Basta você colocar aqui, ó. Para esse UL aqui, ó. O seu tamanho. Tu quer grande. O paginação normal, que é o que está nesse cara aqui, ó. Veja que nesse UL a paginação está normal. Então, ele pegou esse cara aqui, que é o default. Acho que tu quer extra grande, né? Enfim, dependendo da situação, pode vir pegando esse cara aqui. E colocando, está aqui, paginação. Está aqui mesmo. Ctrl V, S. Certo? E aqui você vai ter, então, já, ó. Veja que já aumentou. E da mesma forma, é claro. Se tivesse que pegar o pequeno, botaria aqui o S, N. Está certo? É muito simples, pessoal. Realmente é muito fácil. E aqui também temos algumas opções, ó. Por exemplo, aqui, ó. Em uma situação, tu quer colocar aqui, ó. Somente preview next. Temos aqui o exemplinho. Pronto. Usando aqui, ó. A class pager. Certo? Se tu quer colocar links alinhados. Por exemplo, aqui, ó. Esse aqui para o anterior. Esse aqui para o próximo. Certo? É só você usar esse cara aqui também. E aqui nós temos aqui a outra opção. Então, pessoal. Parte de paginação é muito simples. Lembrando que o que tu está vendo aqui é só a parte do front-end, tá? Depois a parte do back-end. Aí já é outra história. Se lidar com boa qualidade e tudo mais. Mas, assim, pelo menos, facilita muito a tua vida. Que tu não precisa ficar programando isso aqui, alinhando. Usando o Bootstrap e usando paginação, ele já vai ficar automaticamente. Isso realmente facilita muito a vida do desenvolvedor. Um abraço. Até mais. E tchau.